Olá, hoje é sábado 25 de maio de 2019 e esse é só um vídeo extra aqui porque eu acordei hoje e muita gente já tinha me mandado assim Você viu o que aconteceu com a Gabriela Pugliese? Você viu o que ela fez? Porque a Gabriela Pugliese, ela se apresenta como vegetariana, né? Foi um processo aí no começo, ela comia carne e tudo mais, como a maioria das pessoas, como foi comigo também E aí hoje em dia ela diz que não come nenhum tipo de carne, mas ela ainda consome derivados de animais como ovo e leite Só que o que aconteceu é que ela tá numa viagem nas Maldivas, né? Aquele cenário paradisíaco, ela e o marido E ela apareceu nos stories dele com um prato na frente dela com ovos mexidos e bacon E do outro lado da mesa, né? No meio da mesa ali tinha um monte de coisa, um monte de fruta e tal E do outro lado da mesa tinha outro prato exatamente igual com ovos mexidos e bacon também E aí o curioso é que quando ele passa o celular assim pela mesa mostrando o café da manhã e ela tá ali arrumando algumas coisas e tal E ela percebe que tem um prato com ovo e bacon na frente dela, ela logo fala assim, esse bacon aqui é seu Tá bom o café da manhã aí, amor? Tá Tá sem vista? Esse bacon aqui é seu, nossa senhora E a vista tá como? Nossa, não seria, acho que eu tô no céu, não sei Olha isso Mas aí do outro lado da mesa tem um prato igual, sabe? Então tipo, como assim, é dele, ele vai comer os dois pratos Então ficou um pouco estranho e muita gente realmente, até portais de notícias e tal Estão começando agora no sábado falar, olha vegetariana de Taubaté, né? Todo mundo criticando, muita gente criticando mesmo E eu tava pronto aqui pra gravar um vídeo também falando sobre isso, falando como ela errou de comer bacon e etc e tal Só que aí eu fui ver os stories dela pra ver o que ela tinha pra falar sobre isso E ela explicou que ela tá lá nessa viagem nas Maldivas, ela não falou, mas eu acho que não é pago, deve ser um merchan, alguma coisa assim E tem que fazer muita foto, sabe como é que é que funciona, né? Então ela disse que eles tão lá num hotel super chique e tal E aquela mesa de café da manhã foi montada pra eles Então quando eles chegaram ali, aquela mesa já tava montada, já naquele cenário e tal, pra eles tirarem foto e tudo mais E é por isso que a pessoa que montou a mesa já colocou ali um prato de ovo com bacon de um lado E o mesmo prato com ovo com bacon do outro lado também Porque a pessoa que montou a mesa, o funcionário não sabia se ela só comia ovo e não comia bacon, enfim, né? Eles montam lá e a pessoa vai servindo e tal Eu pessoalmente nunca fui num hotel assim, sempre era eu que montava os pratos Mas nesse caso, até pela imagem, dá pra perceber que os pratos estão exatamente idênticos São duas fatias de bacon e uma porção assim de ovo mexido, mas idênticos Parece que foi montado pra foto e pelo que ela disse, foi mesmo montado pra foto Aí esse story aqui, quando o cara veio montar essa mesa de café da manhã E tem um ovo com bacon de cada lado Porque a pessoa que monta, acha que é um pra cada um, né? O Erasmo pede dois e o cara pôs um de cada lado e eu sentei aqui pra fazer a foto Vamos lá, né? Que eu tô com tempo pra explicar O bacon só tava aqui porque tava posicionado na mesa A mesa tá montada pra duas pessoas Se eu comesse bacon, gente, eu falava, ó, como bacon, porque eu não devo nada pra ninguém Por mais que ela tente se explicar, ela fez dezenas de stories falando, explicando isso, mostrando a imagem Falou, gente, eu não tenho por que mentir, se eu comesse bacon eu falaria mesmo As pessoas tão realmente achando que ela comeu bacon Eu, pessoalmente, eu acreditei na versão dela Porque por muito tempo ela foi meio que pressionada a ser vegetariana até Porque ela sempre teve esse negócio de fitness e tal, de saúde E as pessoas falavam, mas como é que você come carne? Então, né, vamos pro lado verde da força E ela sempre, não, eu como mesmo e tal E aí ela foi mudando aos poucos Então eu imagino que se ela realmente comesse bacon hoje em dia Ela não ia dar um vacilo desses, né? Mas eu não boto minha mão no fogo por ninguém Mas eu acreditei na versão dela A primeira coisa que você pensa é realmente que ela tava fazendo uma coisa ali Que ela tava comendo bacon, coisa que ela fala que não faz, sabe? Então ficaria um negócio meio estranho, né? Tá mentindo E aí pelo fato deles esclarecerem isso Colocar bem claro ali o que aconteceu Logo depois que aconteceu Isso eu achei que foi bem importante, assim Tanto que evitou que eu fizesse aqui alguma acusação provavelmente leviana E eu gostaria de deixar claro aqui também que não conheço a Gabriela Pugliese Criticaria sem problema nenhum Mesmo que conhecesse Temos apenas um amigo em comum Que é a nutricionista Alessandra Luglio Eu já até vi a Gabriela Pugliese num evento uma vez e tal Mas a gente nunca se falou Não somos amigos E ainda que fôssemos Eu criticaria se ela tivesse feito isso De comer bacon dizendo que é vegetariana Porque isso realmente atrapalha o movimento Isso fala pras pessoas que Ah, então você é vegetariano Mas de vez em quando, sabe? Numa viagem Não é assim que funciona E eu fiquei feliz dela ter defendido nos stories Que realmente ela não come Porque ela tá convicta nisso Então é isso Foi só um vídeo extra aqui Então se você ouviu falar aí da Pugliese Bacon Com o que é isso que tá acontecendo Então mais ou menos aí você já sabe o que aconteceu Beleza? Um abraço Tchau 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 Tchau